Olá, pessoas encantadas! Sejam mais uma vez bem-vindas ao canal Universo Mágico. No vídeo de hoje, 10 mudanças no comportamento de uma pessoa enfeitiçada. Se você está achando que alguém próximo a você mudou de repente, ou está frio, ou esquisito com você, antes de brigar, antes de terminar a amizade ou relacionamento, preste atenção nesses sintomas que as pessoas enfeitiçadas apresentam. Daqui a pouquinho, depois da vinheta. Quando uma pessoa está sob efeito de alguma magia, ela começa a apresentar alguns sintomas, umas mudanças no comportamento dela. Às vezes ela fica até meio grosseira, distante, fria com a gente, mas a culpa não é dela. Então vamos prestar bastante atenção para você não destruir uma amizade, um relacionamento, ou brigar com uma pessoa da família à toa. Primeiro vamos descobrir se ela não está enfeitiçada. Preste bem atenção! O primeiro sintoma são as mudanças drásticas de humor. São mudanças rápidas. A pessoa estava bem e de repente fica mal. Mas não é só isso. Ela também apresenta um certo nervosismo. Ela apresenta uma ansiedade sem causa nenhuma. Coisas que nem ela sabe por que está nervosa. Ansiosa. Parece que está esperando algo acontecer. Então ela fica buscando desculpas para justificar esse nervosismo. E começa a pegar no pé de todo mundo. Começa a pôr defeito em tudo. Reclamar da vida sem parar. Mas isso é porque nem ela mesmo sabe o que está acontecendo. Então qualquer coisa, por menor que seja, irrita essa pessoa. E ela acha que é por isso que ela está irritada. Ela não se dá conta que ela está sendo atacada astralmente. O segundo sintoma é que a pessoa começa a se afastar da família. E se afastar das pessoas mais próximas. Dos amigos mais próximos. Ela começa a se isolar e ficar um pouco distante. É bom lembrar também que junto com esses acontecimentos. Com essas mudanças de humor que a pessoa vai tendo. Coisas ruins estão acontecendo na vida dela. O caminho dela está se fechando. Ela está perdendo o emprego. Ou está brigando no relacionamento. E se o trabalho foi para o relacionamento. Ela começa também a se afastar da pessoa amada. E começam a surgir brigas entre os dois. Terceiro sintoma. A pessoa muda de ideia. Volta atrás nas ideias. Nos planos. Se você combinou alguma coisa com ela. De repente ela volta atrás. Não é mais nada daquilo. Ela quer fazer tudo diferente. Tudo ao contrário do que vocês tinham combinado. E aí ela começa a dar desculpas. Inventar coisas para não dar continuidade nos planos. Tudo com a intenção de estar realmente se afastando das pessoas. Porque geralmente é um trabalho para separação. Ou para brigas. Para dominar alguém. Quarto sintoma. A pessoa começa a dizer que está tudo errado na vida dela. Ela quer mudanças. Mudanças radicais. Mudar de casa. Mudar de cidade. Mudar de emprego. Ela começa a apresentar um descontentamento total. Dizer que tudo na vida dela foi um erro. Ou que a vida dela está passando. Que ela está perdendo tempo. Fazendo coisas para agradar os outros. Ou coisas erradas. Que ela devia se dedicar mais a si mesma. E começa então com essas reclamações. Que muitas vezes chegam até a ofender as outras pessoas. No caso de ser uma pessoa casada ou comprometida. Chega até a dizer que o casamento foi um erro. Que está tudo errado. Que eles deviam se separar. E cada um tomar um rumo. Porque seria melhor para ambos. Que todos ficariam felizes. Que eles estão errados. E começa então a falar em separação. O mesmo pode acontecer no campo profissional. Quando alguém faz um trabalho para o outro deixar o emprego. A pessoa começa a se sentir mal dentro da empresa. A pessoa começa a querer mudanças. E de repente fazer planos de ir para uma empresa melhor. Ou pensar que vai conseguir coisas melhores. E muitas vezes sai assim. Porque não aguentava mais. Se sentia sufocado. E não tinha nada em vista. De repente até perde o emprego à toa. A pessoa apresenta um comportamento distante. Como se ela estivesse pensando em outras coisas. Em outros mundos distante. E ela parece que não tem sentimentos. De repente ela se torna uma pessoa fria. Responde mal. Fala das coisas assim. Como se não demonstrasse nenhum sentimento. Como se nada significasse alguma coisa para ela. Na vida dela. Mas o que se pode notar além disso. É o olhar da pessoa. Você irá perceber que a pessoa fica com um olhar muito estranho assim. Com um olhar meio longínquo. Embaçado. Estranho. Como se ela estivesse hipnotizada. É uma coisa que você nota. Você que conhece ela. Sabe que ela está diferente. E quando essa pessoa fica nervosa. Então parece que ela fica com um olhar demoníaco. Parece que sai fogo dos olhos. Parece que fica até com os olhos avermelhados. Uma coisa absurda. Um ódio que você sabe que não faz parte da natureza dela. E muitas vezes quando a pessoa se afasta. Depois de uma briga. De demonstrar esse nervosismo. Esse ódio. De ter sido grosseira. De falar coisas grosseiras. Ou se tornar até agressiva. Ela se afasta. E quando se afasta. Se arrepende. E manda mensagens pedindo desculpa. Mensagens carinhosas. Falando que se arrependeu. Ou liga para você. Faz alguma coisa para demonstrar o seu arrependimento. Que está arrasado com tudo que aconteceu. Mas quando volta. Volta e faz de novo. E continua do mesmo jeito. É uma coisa que a pessoa não consegue controlar. E ela mesma sabe que ela não consegue controlar. E se você é a pessoa enfeitiçada. Você não percebe nada disso que está acontecendo com você. Você pode estar agora assistindo esse vídeo. E vai falar. Ah não. Não tem nada a ver. É coisa da cabeça dela. É louca. É sempre assim. A pessoa enfeitiçada. Ela não percebe. Mas ela pode perceber na outra pessoa. E eu estou dizendo isso por quê? Porque vamos supor que foi feito um trabalho para você. E para o seu companheiro. Ou sua companheira. Então cada um está notando isso no outro. Mas cada um não nota isso em si mesmo. Então é um alerta. De repente dá uma paradinha. E pensa. Se vocês dois não estão diferentes. Ou se um está vendo isso no outro. De repente. Se vocês estão assistindo esse vídeo juntos. É até um momento de reflexão. E quem sabe salvar o relacionamento de vocês. E se você está gostando desse vídeo. Já vai dando o seu like aí para a bruxa. Já vai se inscrevendo no canal. E ativando o sininho. Então agora vamos para o sexto sintoma. Quando um trabalho é feito para tirar a outra do emprego. Da empresa. Para desistir de algum trabalho. De algum negócio. Contratos. Coisas financeiras. Enfim. Então tudo começa a dar errado. Se é no trabalho. Dá tudo errado. A pessoa começa a errar o trabalho. Chegar atrasada. Começa a acontecer coisas que fazem ela chegar atrasada. Ou dar tudo errado no que ela tem que fazer. No que ela tem que apresentar. Chega até quebrar coisas no trabalho. Quebrar objetos. E acontecer coisas inusitadas. E além disso. Quando a pessoa trabalha assim com muita gente. Ou com o público em geral. Às vezes chega pessoas. Insultando ela. Para que ela fique irritada. E cometa mais alguma coisa. Errada. Ou brigue com alguém. Ou tome uma atitude errada. E perca a razão. Então tudo começa a vir ali. Para fechar o seco mesmo. Para ela perder o controle. E fazer uma besteira. Então tem que tomar muito cuidado. Com essas coisas. E no caso de contrato. A pessoa está indo bem também. Sim. E fechar o contrato com você. E de repente a pessoa muda. E ela toma uma antipatia. Já não quer mais o contrato. Ou fala mal de você. Começa a aparecer gente fazendo calúnias. Da pessoa que está enfeitiçada. Tem que tomar bastante cuidado. E prestar bastante atenção. Nessas mudanças. Nas situações. Que acontecem de repente. Principalmente em negócios. Trabalhos. Relacionamentos. Nos negócios. No trabalho. Sim. Geralmente acontecem com muita rapidez. Quando está relacionado. Com alguma coisa mais grande. Assim. Como a venda de um imóvel. De um carro. Ou alguma coisa que envolve dinheiro. Sempre as pessoas. Tomam atitudes. Às vezes da noite para o dia. E eu falo por experiência. Que eu conheço muita gente. Muito advogado. Que já me falou assim. Olha. Eu tive que parar de fazer. O que eu estava fazendo. Né. De redigir aquela defesa. Que eu estava fazendo. Para o meu cliente. Para acender uma vela. Para pedir uma proteção. Porque eu estava sendo atacado. Na hora que eu estava redigindo. Aquele documento. E isso por quê? Porque a outra parte faz. Para atrapalhar o advogado. Para o advogado errar. Não fazer uma boa defesa. Para o outro perder a causa. Não importa quem tem razão. Importa que ela quer ganhar a causa. Então. As pessoas fazem mesmo. E quando querem um cargo. Dentro de uma empresa. Ou querem você fora da empresa. Fazem também. E quando querem também. Você. Ou a outra parte do seu relacionamento. As pessoas fazem. Infelizmente. As pessoas. Elas não medem. Assim. As consequências. O que ela está causando de mal. Elas só agem de forma egoísta. O sétimo sintoma. Infelizmente. É uma coisa que acontece. Também. Com muita frequência. Que é o quê? Feitiços dentro da família. Quando alguém dentro da família. Faz um feitiço. Para outra pessoa. Geralmente. Ou é o cunhado. Ou é a sogra. Ou uma tia. Ou a pessoa. Que quer destruir o seu casamento. Muitas vezes. As sogras. Não gostam da nora. Ou não gostam do genro. E quer separar os dois. E acaba fazendo coisas. Para separar os casais. Ou pessoas. Que querem. É. Tomar algum proveito. De herança. Ou de ajuda. De alguém da família. Se de repente. Essa família. Tem uma empresa. Ou ela tem uma condição social. Melhor. Sempre tem alguém ali. Fazendo um feitiço. Para dominar a pessoa. E essa pessoa. Pode ser você. Pode ser seu cônjuge. Pode ser seu pai. Sua mãe. Mas de qualquer forma. Acaba atrapalhando. E criando brigas. Entre todas as pessoas da família. Quando isso acontece. Você vai perceber. Que a pessoa enfeitiçada. Começa a defender. Essa pessoa do nada. De repente. Ela nem gostava tanto da pessoa. Ou era neutra. E de repente. Ela fala que é você. Que está implicando com a pessoa. Que você é isso. Que você é aquilo. E começa a mudar de lado. Começa a defender. E falar que quer. Que você se separe da família dela. Começa então. A criar uma inimizade. E você. Não pode abrir sua boca. Porque você. Está sempre errado. Você vai estar sempre errado. Na cabeça da pessoa. Que foi enfeitiçada. Então tem que tomar muito cuidado. Com isso. Oitavo sintoma. E quando chega nesse ponto. As coisas já estão graves. A pessoa fica completamente mudada. Ela chega a ficar agressiva. Só faz as coisas do jeito dela. E o pior de tudo. Ela fica completamente cega. Ela não percebe as coisas. Que estão debaixo do nariz dela. Principalmente. A falsidade daquela pessoa. Que está fazendo feitiço. Para ela. Que está se aproveitando dela. E ela fica contra. Todas as pessoas. Que querem ajudá-la. Ela invete completamente. Todos os papéis. E quanto mais você falar. Pior. Mais ela vai ficar contra você. E a favor das pessoas falsas. Das pessoas que estão querendo. Tirar proveito dela. Que estão usando ela. Para alguma coisa. Ou querendo tirar dinheiro. Ou destruir a família dela. E ela não percebe. Para ela. O errado. São todas as pessoas. Que estão do lado dela. Querendo ajudá-la. Nono sintoma. E aí. Já está num caso. Muito grave. A pessoa fica completamente mudada. Não estou falando. De mudanças de humor. Que vai e volta. Que parece bipolar. Não. A pessoa filha a outra pessoa. Ela fica completamente mudada. No comportamento. E na personalidade dela. Nem parece aquela pessoa. Que você conhecia antes. Mas apesar dela mudar. Parece que ela não está feliz. Parece que ela está triste. Depressiva. Tem uma aparência de doente. De cansada. Pode começar a apresentar hábitos. Que ela não tinha. Como beber. Jogar. Ficar acordada a noite toda. Ou virar meio que boêmia. Ou de repente. Ela começa até a emagrecer. A aparência dela fica outra. Completamente sombria. No caso de amarrações. Muitas vezes. A pessoa vai embora. E tem um relacionamento. Com a outra que amarrou. Mas mesmo assim. A pessoa continua abatida. E triste. Com cara de doente. Todo mundo sabe. Que aquele relacionamento. Não é feliz. E mesmo assim. Ela fica lá. Amargando a vida dela. E com aquela tristeza. Naquela. Aquela aura pesada. Aquela cara triste. O semblante. Completamente mudado. E quando uma pessoa sofre. O efeito de uma magia. Que não chegou a atingir. O seu objetivo final. Por exemplo. Uma amarração. A pessoa fez uma amarração. Mas não conseguiu. Separar o casal. E fazer a pessoa ir embora. Mesmo assim. A entidade fica ali. Atormentando a pessoa. E a pessoa. Continua tendo esses sintomas. Esses ataques. Ela pode ter pesadelos. Ela começa a ficar doente. Como eu disse. Com essa aura pesada. Com os caminhos. Todos fechados. E isso vai se espalhando. Para toda a família. Porque. Ela vai emanando. Essa energia. E as pessoas vão captando. E a energia do ambiente. Já vai ficando pesada. Vai cada vez atraindo. Coisas mais ruins. E isso vai. Passando. Para as outras pessoas da família. O que é pior. Isso também pode ser. Se a magia foi feita. Para. Que ela saísse do trabalho. E ela não saiu do trabalho. Porque ela é uma pessoa. Que realmente precisa. Daquele trabalho. E ela é forte. A magia não atingiu. O seu objetivo final. Mas ela chega. Todo dia exausta do trabalho. Parece até que. Trabalhou três dias seguidos. Sem dormir. Muito cansada. Com cansaço excessivo. Nervosismo excessivo. Parece que. Aquele trabalho. É muito maçante. Na vida dela. E suga toda a energia dela. Só que não é o trabalho. São as entidades. Que estão ali. Trabalhando. Para afastá-la. Porque lá. De sequer. Olha ali. Elas receberam. Para fazer esse trabalho. E elas não vão ficar libertas. Desse compromisso. Até que elas façam isso. Porque foi feito um conjuro. Só que muitas vezes. Ela não tem força. Para fazer. Porque a pessoa tem proteção. Porque alguém da família. Ajuda. Com energias. Então é preciso quebrar de vez. Esse trabalho. Para libertar a pessoa. E as outras pessoas da família. Que acabam. Recebendo. Essa carga. Sem ter culpa de nada. Décimo e último sintoma. A pessoa não acredita. Você pode falar. E provar para ela. De repente. Você é capaz. Até de mostrar. Uma foto do feitiço. Ou o feitiço. Que você achou. E ela não vai acreditar em você. E quanto mais você falar. Mais ela vai dizer. Que é besteira. Que é coisa da sua cabeça. Que é você que está inventando. Para culpar os outros. E quanto mais você falar. Pior. Mais contra você. Ela vai ficar. Se você disser. Que ela precisa orar. É daí que ela não ora mesmo. Se você chamar ela. Para ir em uma igreja. Num centro. Ou num templo qualquer. É aí que ela não vai mesmo. Quanto mais você falar. Mais ao contrário. Ela vai fazer. Então não diga nada. Não faça nada. E espere. Que no próximo vídeo. Eu vou falar para vocês. O que se deve fazer. Para ajudar. Uma pessoa. Que se encontra. Nesta situação. Então se você achou. Que esse vídeo é importante. Já curta. Compartilhe. Porque muitas pessoas. Podem estar passando por isso. Se inscreva no canal. Venha fazer parte. Da nossa irmandade também. Para você também. Aprender a ser um mago. Uma bruxa de verdade. Poder ajudar as pessoas. E a si mesmas. E não serem vítimas. De magias contrárias. Beijo da bruxa. E até a próxima. Tchau. Tchau.